Seguidores que acompanham as redes sociais do Sobralense, boa noite. Estamos na rua Lúcia Saboia, em Sobral. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros está trabalhando aqui em um princípio de incêndio no Hotel Visconde. As informações iniciais que chegaram para a equipe do Sobralense é que as chamas estão debeladas. Já estão controladas, graças a Deus. O pessoal do Bombeiro aqui e a gente registrando para você que acompanha o Sobralense. A nossa localização é em Sobral, na rua Lúcia Saboia. Vamos tentar aqui colher informações sobre esse caso ocorrido aqui no Hotel Visconde. Aqui o pessoal do Bombeiro. Chefe, as chamas já estão debeladas? Já. Foi na parte inferior aí do prédio? Foi. Vamos andar. Vamos andar. Graças a Deus, a equipe do Bombeiro trabalhou rápido e as chamas estão debeladas. O local está controlado, graças a Deus. A equipe do Corpo de Bombeiro encerra agora o seu trabalho aqui no Hotel Visconde. Aconteceu agora um princípio de incêndio. Segundo informações, seria em um colchão, teria iniciado em um colchão. E graças a Deus, graças a uma ação rápida do Corpo de Bombeiros, as chamas foram debeladas. Um abraço a todos. A nossa equipe volta a lhe notificar a qualquer momento. Graças a Deus, tudo ok. Daí o trabalho do Corpo de Bombeiros. Iniciou no colchão lá, irmão? Iniciou no colchão? Aparentemente, também foi no ar-condicionado. No ar-condicionado. Graças a Deus. Graças a Deus foram debeladas as chamas. A informação do Corpo de Bombeiros, que aparentemente iniciou as chamas no ar-condicionado. Um abraço a todos. A nossa equipe volta a lhe notificar a qualquer momento. Tchau. Obrigado.